Tá aqui, tá todo mundo aqui Aí Ivanusa Véreador que ele, vai dar certo viu Cadê o Sucupira, não vem não Sucupira Não vem não, né Tá de Natal, né Cadê o Carniça Eu vou passar o telefone aqui E aí, vereador E aí, como é que tá, cadê a BMW A BMW, cadê aí A BMW, aquele carrão A vermelha é o que, Carniça, é o partido A mundiça Olha o Cupim aí Na hora, na hora Valeu Cupim Olha o Gagamel lá O Gagamel O Gag... Não ficou velho e menino Olha o João Neto aí, o João Neto aí direto ligado Mara João Neto Diga aí, meu amigo Cadê Zé Augusto Jona da padaria, é só alegria É Jona, é Jona É Jona da padaria O que os outros prometem Ele faz com alegria Eita lá Bota aí pra Gagamel Aí você é dois vereadores eleitos lá Vai ser dois vereadores eleitos É Aí você é dois vereadores eleitos Dois, se Deus quiser Nós dois Chama aí o Gagamel O Gagamel 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 O único que nos corraia nem novo Tá de cabra Gagamel É Meu amigo Você é fraco demais, homem Homem fraco, pelo amor de Deus, homem Faz isso não Quem dá de mamãe é você ou é a patroa? Nós dois Pilep Pilep Ei, como é que tá as coisas aí, Gagamel E aí, Sapeco Sapeco Cadê o mel de furo? O mel de furo Você vem? O próximo ano O mel de furo Fila, chula Fila, chula Fila, chula Fila 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 Ele tá tomando conta do dinheiro Quem tá arrecadando Ele é o tesoureiro da camisa Aí recebeu e se topou Fila Isauro comprou uma pra mim Isauro comprou uma pra mim Ei, irmão É um prazer Ei, quem mais tá aí? Quem mais tá aí? Cadê Queiroz? Queiroz não chegou ainda não Ele tá lá na cidade, né? Tá lá na cidade Tá lá na pousada Tá lá na pousada, né? Cadê Silvão? Silvão, cadê Silvão? Silvão tá com uma conta aqui da minha menina Oi, tudo bom? Tudo bom, pessoal Tudo bom É o filho de Jonas, hein? Tudo bom, pessoal? E aí, meu filho Diga aí Recebeu aí o desauro? É o quê? Recebeu aí os negócios de desauro aí? E agora nada O quê, meu? Não recebi nada não É o quê, homem? Nem recebeu ainda não? Apoi, deve estar lá no carro Não escuta nem mais uma guarda dessa, homem Não escuta nada não aqui, ó Apoi, tá bom Não me deram nada não Pronto Mas tá lá no carro Tá no carro Aí, aí Beleira Beleira É, é, é Mande a Carniça entregar a Isauro de novo o celular Como é que é? Mande a Carniça entregar o celular a Isauro Pega a Isauro aí Quer falar com a Isauro É assim ou assim? Como é assim? Vai, Isauro Olha aí, ó Você que não vem Vai, sua camisa Vai Muito bem Muito bem Cabo Amacho E aí E aí E aí, boneque Aí E as fraldas de Silvano Entregou ainda não? Sim, 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 sim Para entregar Para entregar Para entregar Deixa eu perguntar aqui Valeu, patrões Vai do filme Pelo amor de Deus Vai do filme, rapaz Tu não vem Fica atrapalhando aí os outros, rapaz Deixa ele ser chato Vai do filme Vai do filme Pelo amor de Deus Valeu, boneque Vou pegar a geramata Para entregar ele lá A chula, né? Olha, essa fé que está Eu quero A geramata Valeu, boneque Está tudo Está tudo sob controle Está tudo direitinho Está dando certo Viu? Valeu 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 Bom, você viu aí o contato Com o pessoal que está lá Em Caixara De São Bento do Norte No exato momento Inclusive É um encontro Que está acontecendo Estou homenageando Silvan De São Bento Mas tem residência em Caixara Que era Ex-aluno da nossa turma De 85, 86 e 87 Do pessoal do Colégio Agrícola De Saramirim E a maioria do pessoal está lá Hoje É sábado É o segundo dia do encontro Vai até amanhã E depois nós vamos passando Para vocês mais e mais Ok? Até o próximo vídeo Se Deus quiser